Falar de Enem, de locomoção especificamente, Helder, porque a frota de ônibus nos dias de exame nacional do ensino médio, que acontece nos dias 5 e 12 deste mês, conforme a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Terezina, será aumentada para atender melhor as necessidades dos estudantes que utilizarão o transporte público para chegarem aos seus locais de prova. A determinação partiu da S-Trans através de uma nota que foi enviada aos consórcios que operam na capital piauiense. Segundo a S-Trans, dos dois dias de prova, o transporte coletivo da capital deve ser de cerca de 100 ônibus. O diretor de transportes públicos da S-Trans, o Felipe Leal, disse que após o estudo, a S-Trans demarcou os locais em que são registradas as maiores concentrações de alunos, como na Universidade Federal do Piauí, nos campos da estadual da UESP e também em algumas escolas particulares que ficam espalhadas pela cidade. Conforme também a S-Trans, ela encaminhou uma recomendação aos estudantes de que eles baixem um aplicativo para monitoramento da rota dos ônibus, que é o Parada Online disponível para iOS e também Android, que pode auxiliar também esses estudantes no dia dos exames do Enem. Pois é, muita... não sei se foi ontem, Ana, mas nós trouxemos aqui a informação acerca daquele reagendamento que pode ser feito sobre pessoas que acabaram tendo o seu local de prova muito distante de onde eles moram. E agora trazemos, então, esse aumento no número de ônibus que devem circular para fazer com que esses estudantes cheguem com maior facilidade, mais cedo, garantindo uma boa execução da prova. Inclusive, ontem...